A Prefeitura de Piuí, por meio da Secretaria de Educação, divulgou algumas medidas de segurança escolar nas instituições municipais. Como medidas gerais, a Secretaria pede aos pais e responsáveis que verifique o material escolar do seu filho, verifique as redes sociais histórico de navegação na internet e observe com quem ele está interagindo. Converse e oriente o seu filho sobre fake news e não divulgue nenhuma ameaça, foto ou vídeo sem antes comunicar à Polícia Militar. Comunique à instituição de ensino qualquer comportamento ou atitude diferente ou estranha que perceba em seu filho. A Secretaria de Educação também pede aos pais que sejam pontuais ao levar e buscar seus filhos e que comunique com antecedência caso outra pessoa vá levar ou buscá-lo. A Secretaria de Educação de Piuí informou também que, em parceria com a Prefeitura e a Polícia Militar, está tomando algumas medidas para reforçar a segurança escolar, tais como reuniões entre a polícia, pais e funcionários das instituições de ensino, proibição da entrada de pessoas desconhecidas no ambiente de ensino, portas e portões estarão sempre fechados. Instalação de câmeras de segurança no momento não irá ter aulas-passeios. Rondas nas instituições pela Polícia Militar e pela ronda escolar. A Secretaria de Educação disse ainda que reafirma o compromisso com uma educação de excelência pautada nos valores de um ambiente seguro e acolhedor, no qual os alunos possam se desenvolver em todos os aspectos e conviver em harmonia.